Bom dia gente, o vlog está começando aqui no carro Como eu falei no último vlog, estou indo na nutricionista Vamos mudar essa rotina de alimentação, né gente? Então, bora começar esse vlog Gente, eu vou almoçar agora E eu estava com muita fome, já estava com dor de cabeça e dor de estômago Não é uma dor de estômago, é uma ânsia que fica no meu estômago Quando eu passo muito da hora de comer Agora é 2h16, então está tarde mesmo Então eu fiz algo rapidinho mesmo Eu fiz um arroz, porque o arroz que tinha na geladeira foi o Lucas que fez ontem Ele colocou linguiça, bacon, as coisas, porque ele fez um arroz colorido, diferente lá E eu não posso ficar comendo essas coisas, eu tenho que evitar, a médica pediu Então eu fiz um arroz branco, cozinhei ovos e coloquei também cenoura E como eu disse, a médica pediu para evitar essas coisas Linguiça, salsicha, presunto, tudo que for esse tipo de coisa é por causa do meu estômago Então, né, é o que tem para hoje, é isso aqui E eu vou comer de bom grado, porque gente, eu estou morrendo de fome De sobremesa, um pedaço de mamão, não tem nem meio mamão aqui Porque eu ainda estou sentindo uma sensação de vazio Mas não é fome e a boca está pedindo um docinho Eu estou aqui editando esse vídeo que você está assistindo agora E eu acabei de perceber que no meio da minha faxina do computador Eu joguei parte desse vídeo fora Então eu vim contar para vocês como que foi lá com a nutricionista Porque foi justamente essa parte que eu excluí, né Então vamos lá Para quem ainda acredita a Petininga, eu passei com a doutora Patrícia E ela viu, né, a gente foi conversando Eu fiquei muito tempo com essa mulher no consultório dela Porque foi tipo um bate-papo mesmo, gente Eu gostei muito da consulta Aí a doutora viu que eu tenho algum problema de estômago E ela me pediu os exames que ela podia pedir E essa lista aqui, né, um monte de exame O meu orçamento ficou quase 400 reais em exames Porque tem um exame que é para a gente descobrir sobre as vitaminas do corpo Que eu reclamei muito do meu cabelo Por ele ter, ó, o meu cabelo ele é muito pouco, gente Se vocês forem ver, olha A falha que dá nele é enorme, enorme, sabe E meu cabelo não para de cair, ele vive caindo E eu já usei tudo quanto é tipo de produto, assim De condicionador, shampoo, antiquedas, enfim Eu não sei, então eu comentei isso com a Patrícia Que eu queria passar na dermatologista para estar vendo E a Patrícia já me pediu esse exame Para ver as vitaminas E também eu contei para ela meu histórico com leite Que eu não tomo leite E as poucas vezes que eu tomo leite Eu sinto aquela sensação de refluxo, né Que é o leite voltando pela garganta Então a Patrícia já me passou vários, vários exames Entre eles, ácido úrico, cálcio, colesterol também Eu tenho que apresentar esses exames no dia do retorno Então como o retorno vai demorar um pouquinho Eu tenho esse tempo para mim poder fazer esse exame Porque eu faço ele na hora O resultado também parece que sai na hora No dia seguinte, alguma coisa assim Por essa questão do problema do estômago A doutora pediu para mim evitar alimentos Que são alimentos, assim, como eu posso dizer? Embutidos, ácidos Porque eu tenho muita azia, muita dor de estômago O que nos leva a uma suspeita de gastrite Já era para eu não ter visto Ano passado, acho que eu comentei no vloginho E eu acabei não fazendo endoscopia Só que esse ano eu já fui no médico hoje Até no próximo vloginho eu comento com vocês Que é o vloginho que eu estou gravando atualmente Ela mudou a minha alimentação Ela viu como que é a minha rotina Por isso que existe aquela coisa que todo mundo fala Que não dá para você passar o cardápio de um para outro Porque, assim, a minha rotina é totalmente diferente da sua rotina, por exemplo Eu vou almoçar entre 1h30 da tarde e 2h da tarde Não por opção minha, mas por questão do meu trabalho Da rotina do meu serviço A doutora teve que ver os horários que se encaixavam Para mim ter uma alimentação saudável E poder me alimentar entre 2h30, 3h Para que eu não fique com aquela sensação de que estou com fome E a hora que eu vá comer eu enfio o pé na jaca Então existe essa questão que era algo que estava acontecendo comigo Que foi onde eu fui engordando também Que é a questão de eu demorar muito tempo para comer Agora eu como uma fruta pequena às 7h da manhã Depois 9h da manhã eu posso tomar um café assim Ou com pão, ou com bolacha, ou com torrada Tudo no integral E eu não posso comer presunto, peito de peru, nada disso O que eu posso comer só é a mussarela Que é o único queijo que eu como Porque eu não tomo leite, não como derivados de leite A mussarela eu comia porque eu comia com presunto Ou eu como um requeijão light com a torrada Ou a mussarela com pão Ou uma bolachinha de água e sal Eu posso também tomar um danone Que é muito difícil eu tomar danone Porque é esse negócio com leite Eu almoço entre uma e pouco e duas horas E depois 4h outra fruta pequena Ou bolacha, não sei Alguma coisa assim 7h eu tenho que estar jantando Eu tenho uma ceia às 10h mais ou menos É isso Foi tudo escrito para mim Eu tenho várias opções Eu posso estar substituindo uma coisa que eu não gosto por outra Gente, não é difícil Não é difícil, não é fácil É tudo questão de se adaptar Igual a mussarela que eu não comia pura Hoje eu estou comendo E o que eu comecei a reparar É que quando eu faço Obedeço direitinho O que a médica passou Eu não sinto azia, entendeu? E quando eu como essas coisas Ou tomo coisas que não pode Que ela pediu para mim Parar, né? Por conta Não só por conta da reeducação alimentar Como também por conta Do estômago Eu não sinto azia, sabe? Deixa eu guardar isso aqui Estou apesando 77 e alguma coisa E a última vez que eu me pisei Eu já estava com 73 e meio Então assim Sabe? Foi bom No entanto eu perdi totalmente o foco Eu estou comendo muita bobeira Principalmente chega final de semana Eu me permito comer alguma coisinha E aí Agora no gastro Ela pediu também para parar Porque a gente vai fazer endoscopia Vai ver o que é Mas esses alimentos Não estão me fazendo bem Que são alimentos O refrigerante eu já cortei, gente De tudo É cafeína Então eu tenho que parar com o café E eu sou viciada em café Não sei o que fazer da minha vida É tudo que for linguiça Salsicha Mortadela Tudo que for essas coisas Assim A gente fala embutido Não sei se seria isso mesmo Massa de tomate Até o tomate Olha, coisas naturais Tomate com pele Dá azia para mim Ela falou Ela falou também A semente do tomate Para mim tirar Algumas frutas mais cítricas Como mexerica Laranja Limão Tudo isso é para mim cortar também Para mim evitar O máximo que eu puder Tudo é a nossa boa vontade mesmo Querer mudar, sabe? E o primeiro passo já está dado E isso é o mais importante, né? E aí No decorrer aí dos vlogs Eu posso ir comentando com vocês E eu quero retomar O meu foco Que eu Estava muito bem Mas que eu dei uma escorregada Ultimamente, né? Enfim Foi isso que aconteceu na nutricionista Muito boa doutora E eu tenho retorno Assim que eu tiver retorno Eu conto para vocês O que aconteceu E depois da endoscopia Também eu conto para vocês O que que é Bora lá continuar esse vlog Meu Deus Como eu estou cansada Hoje é domingo E agora são Sete horas da noite E pensei em uma pessoa Acabada Eu acabei de chegar Na casa da minha sogra E... Aí eu nem filmei nada lá Porque Hoje Eu tive uma insônia Acordei com dor de cabeça E aí eu comecei a ler O livro que eu estou lendo Que inclusive Pera aí Deixa eu mostrar para vocês Este livro aqui Opa Da Sarah McLin É o primeiro livro da autora Que eu leio E... Tem muitas promessas Esse livro Na verdade não esse livro Especificamente Mas a autora Muitas pessoas falam muito bem E eu estava curiosa Para conhecer Sarah McLin Porque eu nunca li nada dela E... Aí estava a oportunidade Ele é o segundo livro De uma série Então estou meio Desfalcada Mas está bom Está valendo Eu vou falar mais Desse livro para vocês Numa resenha Não vou ficar falando Muita coisa aqui Então Se inscreve aí no canal Para você não perder Nenhum vídeo Vou deitar Porque eu estou muito cansada E amanhã eu tenho que trabalhar Provavelmente eu vou Continuar com esse Vloginho Decorrer da semana Porque eu vou fazer compra Eu vou comprar as coisas Para a minha alimentação Minha reeducação alimentar Então eu quero que vocês vejam O que eu comprei Enfim Eu acho que dá para continuar Esse vloginho Porque ele não ficou muito grande Hora do almoço E aqui tem Quatro colheres de arroz Minha nutricionista deixou Comer o arroz branco Quatro colheres de feijão Essas colheres são colheres de sopa E o feijão Eu só posso comer Na hora do almoço Um filé de frango grelhado E salada de pepino Cenoura e faixa A gente está no comecinho de março Hoje é dia 2 E eu estou aproveitando Que nós estamos aqui Para contar para vocês Uma que eu mudei O corte de cabelo Vocês viram? Ó, fez uma franjinha aqui Que eu tinha feito uma cagada Nessa franja E o cara arrumou ontem Para mim E eu cortei só as pontas Porque eu não queria tirar muito Do comprimento do cabelo Enfim Cabelos à parte Eu queria mostrar para vocês O que chegou aqui Hoje Na verdade chegou lá no trabalho Que é essa caixinha E a caixinha da HarperCollins E eu queria dividir aqui com vocês A emoção que eu passei Na HarperCollins Meu Deus É o primeiro ano Que eu tenho parceria com eles E eles fizeram uma coisa Muito legal com os parceiros Eles informaram Quem passou na parceria De uma forma inusitada Primeiro eles avisaram Que essa informação Chegaria de forma inusitada Eu até suspeitei Estou fechando a porta aqui Que está um barulho na cozinha Eu até suspeitei Que ia vir esse kit mesmo Sabe Esse kit não Um kit Alguma coisa pelo correio Falando Oh vocês passaram E foi exatamente isso Só que todo mundo Estava recebendo os meus amigos Menos eu E aí eu fiquei tipo assim Acho que não vai rolar A parceria para mim Mas rolou Gente Então a gente vai ter novidades Da HarperCollins Aqui no canal A partir de agora Tá Vou trazer muitas coisas legais Para vocês Esse ano de 2018 Como eu já prometi Em outros vídeos E vamos abrir esse pacotinho Agora Para a gente ver O que tem aqui Não faço a mínima ideia De onde está A minha tesoura Então eu vou usar Essa outra tesoura aqui Vamos lá Vamos abrir Essa caixa E ver afinal de contas O que a gente tem Aqui dentro Eu acredito Que veio igual Para todos os parceiros Né Mas Se for Eu já sei o que tem aqui Para a gente comemorar Esse livro Com uma cartinha Que eu já já vou ler E esse aqui É capa dura Todo bonitão Um vento A porta Madeleine Lengli Eu vim encerrar Esse vloguinho Da reeducação alimentar Gente Que vergonha Esse vloguinho Ele ficou Tipo Algo muito Mesmo Assim Descontrolado E eu prometo Que eu vou voltar A gravar uns vloguinhos Assim De uma forma melhor Para vocês Porque eu relaxei mesmo Eu não sei Onde foi parar meu foco Nesses últimos dias Mas gente Eu quero dizer Que uma coisa Que eu aprendi Que assim Tudo nessa vida Basta a gente Querer E dar o primeiro passo Se você não der O primeiro passo Você Nunca Vai conseguir Nada Na sua vida É duro Ter que falar isso Para você Mas É a mais pura verdade Então assim Por mais que eu ainda Não cheguei Aonde eu quero chegar Onde eu preciso chegar Os primeiros passos Já foram dados Então assim Eu mudei muito Os meus costumes Eu não estou Tomando refrigerante Mas eu não sei Quando foi a última vez Que eu tomei refrigerante E Sabe Isso não está Fazendo assim Aquela falta Na minha vida Eu estou conseguindo Substituir por outras coisas Eu estou comendo Frutas E tomando sucos Que eu imaginava Que eu não Teria Gosto por eles Principalmente Por conta Da questão Do estômago Algumas frutas Eu tenho que evitar Tudo é questão De se adaptar E de querer Se você não querer Cara Sinto muito Mas não vai dar certo Mesmo Então a primeira coisa É você querer A gente vai voltar A ter os vloguinhos Como vai ter veda Pode ser que saia um vlog Por semana Não sei Porque na semana Vão ser sete vídeos Que eu vou liberar Para vocês Gente é isso aí Se você gostou Do vídeo De acompanhar Essa nova fase Da minha vida Dá um curtir Para mim Me conta aí Se você vive Algo semelhante Se você está passando Por algo semelhante Ou se você quer Ter uma atitude Semelhante Deixa aí nos comentários Também Se tem alguma dica Para me dar Pode falar Vamos conversar Adoro conversar Com vocês aqui Trocar experiências Informações E é isso aí Eu vou ficando por aqui Se essa foi a primeira vez No canal Já se inscreve Ative as notificações Para você não perder Mais conteúdo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau